Música Música Vida de roteiro não é fácil O jogo rolando lá, sai gol E você não consegue nem assistir os gols Mas faz parte Eu ainda fico torcendo com a minha corrente positiva O Brasil vai dar tudo Eu sei que Deus é bom Os jogadores estão tudo Tarimbados Estão tudo já com o sistema Montado para fazer o gol E eu rezo para ter vitória Toninho, aqui o outro roupeiro Também não viu o gol do Neymar não Vocês querem ver o gol do Brasil Lá na ilha de edição? Está aqui pronto Agora, vamos ver Música 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 Música